não há compromisso social com o povo o presidente da república não tem compromisso com o povo, o partido no poder não tem compromisso com o povo como é que não vai chegar, você é presidente da república faça o contexto o contexto atual que o povo está a viver o teu povo está a passar fome e você manda ver frotas caras fora do país quanto é que você gastou para aquelas frotas? não há auditoria o presidente da Assembleia na semana não faz auditoria, temos que saber o que é que o presidente gastou quer dizer, todos os gastos públicos devem ser expostos na Assembleia Nacional e devem passar diretamente nos países desenvolvidos, há isso chama-se auditoria em Angola não há isso, o partido no poder inviabiliza todas as iniciativas de pessoas que pensam dessa forma não há contrato social consegues perceber você vê a Nadias Lourenço com pérolas de diamante pasta da Salorra de várias marcas caras, mas o povo está a passar fome não há contrato social como é que o jovem, qual a esperança do jovem para daqui a cinco anos? não, com o partido no poder não tem esperança eu mentiria se dissesse que alguma esperança não tem esperança não tem esperança com o partido no poder esperança de quê? quantos anos de governação para eu agora na condição de moralista sem moral vou falar de esperança no povo estaria a ser falso estaria a ser... se notarem na época de José Eduardo dos Santos as empresas que estavam dentro do nosso mercado a funcionar a nível da questão civil as duas empresas com mais expressão naquela altura era a Odebrecht e a Montengil vamos agora no estado atual no contexto atual que são as duas empresas que imperam no país o Matapalo há casais sem ser duas empresas um dos maiores acionistas do Matapalo o presidente da república isso está claro? os angolanos sabem tem medo de falar tem medo de... está claro isso? isso está claro? qual é a base dessa tua afirmação? irmão aquilo que eu disse eu penso que a UNITA foi lhe dado foi lhe dado muitas oportunidades como ainda há oportunidade para a UNITA claramente que é um disparo da oposição mas a UNITA precisa ver qual é o seu objetivo qual é o seu objetivo como oposição porque essa UNITA atual não tem objetivo como a oposição eu que te falo nós trabalhamos muito nas eleições até quando o partido no poder e a dita oposição vão sacrificar o povo se a UNITA não sair nas ruas hoje quando é que vai sair? mas estamos num país democrático em que quem decide o poder é o povo agora não existe democracia conforme a constituição agora não existe democracia porque se existe porque se existisse democracia a dita oposição não podia reclamar de fraude a dita oposição não podia reclamar de transparência a dita oposição não podia reclamar de que Angola ainda não há própria democracia isso que acaba de dizer o partido dos jovens como é que a gente vê esse partido sendo que entre a sociedade civil já uma situação muito desagradável uns são acusados de serem comprados outros acusados de terem militância então ou seja não há respeito à intolerância não há respeito sobre a opinião do outro então como é que vamos olhar para esse partido de jovens eles ganham com isso o que é que ganham primeiramente o partido no poder sempre encarou a sociedade civil como o maior perigo sabe por quê porque há muito tempo que ele não acha que a verdadeira oposição são os partidos na oposição sabe por quê porque foi lhe dado conforto eles adoram os confortos que lhe foi dado eles perderam o verdadeiro sentido da oposição a oposição se tornou a sociedade civil isso é do ponto de vista político ou seja quer me dizer então que por alguém pela verdadeira oposição é o povo é o povo não são os partidos da oposição de fato o doutor Savi me diz assim Clínica Saúde Pura o nosso consultório de medicina natural lhe oferece uma saúde pura temos para si o seguinte serviço cardiologia ginecologia perda de peso desintoxicação masoterapia fisioterapia tratamos também infertilidade quisto dos ovários impotência sexual ejaculação precoce e muito mais estamos localizados no Golf 2 ao lado do centro ótico na rua de cima do Pia Marca Coaco Balomuca Paragem da Verdinha ao lado da fábrica de bloco Viana Vila de Viana ao lado do Candando marque já a sua consulta 947-525-692-951-628-218-923-556-660 Clínica Saúde Pura a saúde em primeiro lugar SR Construção Limitada Construção e Manutenção de Piscinas Estamos localizados na Via Expresso Avenida Principal do ESA Paradise Contactos 923-32-0582-943-979722 SR Construção Limitada Em matérias de piscinas estamos sempre na linha da frente garantimos o seu conforto e lazer SR Construção Limitada de ouvinte papo 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 reto papo reto papo reto 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 ouvintes audiência boa tarde bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte 15 horas e 30 minutos terça-feira 12 de setembro 2023 é o ano então estamos aqui para conversar sobre questões sociais e desta feita temos aqui o ativista portanto eu falo o nome depois da publicidade e deixa-me então falar consigo que está acompanhando-nos através do Facebook dê um like ao nosso canal para que esteja por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando você que está conosco pelo YouTube subscreva o nosso canal para o mesmo efeito para então estar informado para estar informado sobre todas as informações que nós vamos aqui partilhando para si tá você que é empresário e pretende então alavancar os seus níveis de venda, vender, fazer com que o seu negócio, o seu produto chegue até o público-alvo é aqui na rádio ouvinte entre em contato através do número que está em rodapé para então indicarmos aqui a melhor opção de venda tá certo aqui mesmo é venda e consequentemente fazer dinheiro já que falamos vamos a falar de publicidade vamos fazer publicidade dar a faturar faturar e dar a faturar publicidade dos nossos parceiros já estão cá conosco na rádio ouvinte é um bom tempo dos quais temos muita consideração publicidade na rádio já voltamos Cucoba Car Center somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único aderir os nossos serviços super eficazes e de muita qualidade oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas, 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis todos os serviços de renta car e serviços fúnebres contacte-nos pelos seguintes terminais 949 29 69 54 e o 998 81 70 28 Cucoba Car Centers o melhor para si oportunidade para você que quer ser empresário e fazer dinheiro com as suas motorizadas Motorbike Air ative a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation tá funciona da seguinte forma o cliente deixa a sua motorizada e espera apenas os rendimentos mensais existem dois contratos que são o contrato PLAS e o contrato STANDARD o contrato PLAS são de 12 meses, um ano no caso o cliente subscreve este contrato e recebe então aí um valor de 60 mil kwanzas mensal por mês recebe 60 mil kwanzas, tá certo? e o contrato STANDARD congrega 24 meses no caso 2 anos e o cliente recebe 40 mil kwanzas durante um ano e o outro ano o cliente recebe o dinheiro da motorizada é verdade, muito forte, tá? o cliente recebe o valor da motorizada mas em forma de rendimento é verdade e atenção que todas as responsabilidades da motorizada a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se manutenção, tudo o cliente só deixa a motorizada, assina o contrato, vai embora e só vai ser contactado para ser informado que o valor já está na conta ligue, ligue já para o 926-033-765 923-033-765 ou 924-754-880 924-754-880, tá? então ao invés de dar a pessoa motorizada as jovens que podem então lhe dificultar não dar o dinheiro a Manuel Rosa Business Corporation publicidade feita e então de volta aos estudos da Rádio 20 para então conversar com Edson de Almeida é ativista social e está aqui conosco para falarmos sobre questões sociais mesmo é isso que ele fala e eu tenho muito gosto em tê-lo aqui Edson de Almeida, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20 muito gosto em ter-te aqui Ok, boa tarde, boa tarde caro jornalista boa tarde ouvinte estamos aqui para fazer o trabalho de casa Exatamente, muito bom Edson, é ativista há quanto tempo agora? 2016 2016, né? 2016 lembro-me que eu saí da academia para as ruas parece irónico eu fui vizinho do Nito Alves fui vizinho do Nito Alves na altura estive a viver com a minha avó e eu estava a fazer o ensino médio depois daquele processo dos 15 mais 2 então teve grande repercussão penso que todos os angolanos acompanharam a forma que o processo foi decorrendo e lembro-me que eu tinha um trabalho de escola, prestação de alimento, ainda não me esqueço e na altura vendo que Nito já era um dos que tinha conhecimento relativamente a matéria fui ter com ele desde ali nós começamos a manter o contato Ok Ok, muito bom é difícil ser ativista em Angola? muito difícil, muito difícil muito difícil eu até costumo dizer alguns companheiros meus que tanto respeito é fácil falar sobre a realidade da Angola fora do país por causa do nível de democracia que, por exemplo, nos países da Europa por causa do nível da democracia que os países já atingiram aqui em Angola é muito difícil aqui você não está a falar do ditador à distância aqui você está a falar próximo é muito diferente de quem está na plateia e de quem está a jogar consegues perceber? consigo e nesta tua resposta vou aproveitar para fazer-te uma pergunta que é o que você acha dos ativistas que têm daqui da Angola vão para fora e começam a falar da situação social aqui do país? é, é, isso, isso, e, primeiro, isso é uma questão muito, muito, muito no pessoal uma questão muito no pessoal para dizer que existem fatores existem muitos fatores que fazem com que não só ativistas, as pessoas até que também são pessoas, né? são cidadãos comuns, existem muitos motivos um dos grandes motivos são as condições sociais do país as condições sociais do país que não são muito boas é que faz com que não só o ativista cidadão comum que emigre por um outro país à procura de melhores condições porque viver em Angola não é fácil viver em Angola não é fácil viver em Angola é muito difícil aqui não há que não há saneamento básico não há condições primárias Angola e só por eu quando rondo pela cidade de Luanda eu fico a me questionar se Angola tem ainda a cidade de Luanda quando aquilo são guetos urbanizados como diz o MCK são guetos na vertical ok você é jovem Edson e naturalmente voz autorizada também e credível para falar sobre o que eu te vou perguntar qual é a maior preocupação do jovem angolano? uma das grandes preocupações dos angolanos é o emprego emprego sonho de casa própria ok saúde eu estou a tocar por questões básicas porque são questões que eu lido todos os dias tenho feito o trabalho de campo temos feito trabalhos extra fora aquilo que é o nosso trabalho de campo mesmo até dentro das nossas famílias já que a família do ponto de vista social a família são a primeira sociedade é lá onde a gente vem é lá onde a gente vem para ter contato com três sós estamos a falar sobre socialização primária e você vê que não é fácil não é fácil uma das grandes preocupações uma das grandes preocupações em Angola é a questão do emprego é difícil encontrar emprego em Angola? é muito difícil é muito difícil muito difícil procurar emprego em Angola porque não há políticas públicas credíveis não há políticas públicas como é que um chefe de estado vem dizer assim ainda me lembro na altura antes do seu primeiro mandato antes do seu primeiro mandato na fase eleitoral diz assim vou transformar Benguela em Califórnia claramente que existia muitos cidadãos que sentiram o discurso se deixaram levar de forma emotiva depositaram confiança e depois Benguela é Benguela nunca é Califórnia ok consegue perceber se fosse Califórnia aquilo seria eu estou aqui a pensar já estou aqui a pensar estou aqui já ter um pensamento mais profundo devia arrecadar muito 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 coisa devia ter infraestrutura devia ter trabalho para muito para muitos jovens ok agora tem uma coisa não sei se acompanhou na semana passada o presidente ficou completamente desapontado com um hospital geral olha na província agora Fosme e está sendo erguido numa das províncias que já devia estar num passo bem acelerado e muitas vezes se calhar são as empresas de construção civil que atrasam esse processo o que acontece é falta de seriedade do estado falta de seriedade de quem governa a estrutura que nos governa é fraca e o povo é fraco a estrutura que nos governa não são sérios porque é que dizes que o povo é fraco? o povo é fraco em função da estrutura governal que temos ok quais são os comportamentos que essa estrutura vão nos passar? quando um governo é fraco automaticamente as suas fraquezas vão influenciar os governados que são o povo é aquilo que eu disse falta de seriedade por exemplo estamos acompanhando vimos aí vimos aí acompanhamos acompanhamos isso foi claro foi uma nota oficial de que se depositou 250 milhões de dólares para a reestruturação das estradas das estradas depositou-se essa quantia você olha a forma como se dá tratamento a este processo em Angola tem um problema o governado pega o dinheiro pega o dinheiro primeiramente chega na imprensa diz que o valor que vai se gastar é esse e na realidade não é o valor ou é mais ou é menos consegues perceber? ele vai contratar uma empresa vai contratar já que vai contratar uma empresa e ele vai dizer epá vamos fazer um contrato o contrato é x consegues perceber? e depois a mesma pessoa que vai fazer o contrato com estas empresas ele postular ele não vai fazer de acordo aquilo que devia se fazer então o que que ele vai o que que ele vai fazer? é uma é um contrato de terceira mão por quê? porque ele quer ter dividendos e nós temos um Estado temos um Estado que manda fazer e não acompanha o trabalho consegues perceber? o Estado não tem não tem fiscalização rigorosa lhe falta isso mas o mínimo mas a instituição foi envergonhado foi envergonhado mais de três vezes nomeou falecido acompanhamos acho penso que foi em Benguela numa das províncias que eles falaram depois que estava se abriu uma empresa depois fez esse trabalho de constatação a minha empresa estava se erguida consegues perceber? todo esse teatro dentro daquilo que da nossa estrutura quando eu digo que a nossa estrutura é fraca em função disso consegues perceber? as empresas de construção civil estão associadas a políticos? isso está claro eu costumo dizer para ser transparente a nível do mundo uma das empresas que mais faz lavagem de dinheiro e levar lavagem de dinheiro são as empresas de construção civil olhemos vamos só recuar vamos só recuar se notarem na época de José Eduardo dos Santos as empresas que estavam dentro do nosso mercado a funcionar a nível da construção civil as duas empresas com mais expressão naquela altura era a Odebrecht e a Montengil vamos agora no estado atual no contexto atual que são as duas empresas que imperam no país o Matapalo a Casas são essas duas empresas e a outra claramente que tem outras empresas essas empresas devem ser encaradas em empresas secundárias porque aquilo que eu costumo dizer se a gente refletir profundamente quem são os donos dessa empresa tão ligados à estrutura um dos maiores acionistas do Matapalo o presidente da república isso está claro? os angolanos sabem tem medo de falar tem medo de está claro isso? isso está claro qual é a base dessa tua afirmação? irmão aquilo que eu disse eu estou aqui a dizer sabe o que? nós temos muito pela mania quando estás a falar de fome ninguém fala assim mostra onde é que está fome consegue perceber? mas quando estás a falar de certas entidades microfone sempre microfone e quando estás a falar de certas entidades e estamos a mostrar as questões mais profundas que ligam entre a política e o tipo de mercado que temos nós temos a mania de mostrar mostram prova consegues perceber? claramente quando vem aqui com um documento vou mostrar quantas vezes o partido o partido na oposição denunciaram achemos mesmo que essas empresas essas empresas o Matapalo a Casas não tem rostos de políticos angolanos um dos políticos angolanos é o presidente da república só para verem depois só para verem e fiquemos fiquemos atentos quando estava estive aqui a falar de lavagem de lavagem de dinheiro pegar o dinheiro ilegal transformar em dinheiro ilegal de forma mais simples é isso é na altura quando a Odebrecht estava a reinar fazia-se denúncia para a Odebrecht que estava metido em centros escândalos financeiros nós negramos na altura depois quando na altura era o presidente Lula da Silva quando Lula da Silva saiu do poder o que é que nós vimos qual é o cenário que se passou a nível nacional a nível do Brasil que a Odebrecht estava envolvido no microfone que a Odebrecht estava envolvido o que estava envolvido em escândalo em lavagem de dinheiro estava envolvido vamos só acompanhar o desenrolar sei que o presidente da república como isso é o hábito da África os presidentes se perpetuarem no poder ok Edson não vamos só para um rápido intervalo já voltamos para mais conversa intervalo para publicidade já voltamos ouvintes intervalo para publicidade já voltamos até já a Netcat Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes redes estruturadas aplicações móveis IRP desktop venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade administração de sistemas soluções de segurança de rede designer criativo para tratamento da sua marca ou imagem venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório business broker serviços de transmissão e eventos online live stream implementação e gestão de centrais telefónicos PBX estamos localizados no bairro da Conoco estrada direita de Cacoaco edifício lança-flor primeiro andar porta número 4 município de Cacoaco Luanda informações 947 055 402 944 090 783 e-mail geral arroba natquietto.au natquietto tecnologias o cliente pensa e nós fazemos acontecer ouvintes de volta a entrevista com Edson de Almeida na rádio ouvinte então devemos fazer publicidade intervalo para publicidade e estamos então de volta Edson essa questão de qual é a tua banda? Viana né? Viana essa questão da fome naturalmente que está todo mundo reclama né? e há zonas certamente bem mais acentuadas Viana é uma das zonas que a fome é muito acentuada? muito, muito e é preocupante para mim é preocupante é para o nosso movimento sabe por que caro jornalista? vou dizer o seguinte é a nível de Luanda um dos municípios que mais dá receita ao estado de Viana daí que Viana é considerado um polo industrial ok vamos pensar nas autarquias pensemos que as autarquias é uma realidade Viana é um dos municípios mais completos do ponto de vista econômico para sobreviver Viana e é um dos municípios que mais dá receita ao estado daí que nós estamos a exigir estamos a desenhar um projeto que vai começar mês de janeiro relativamente às autarquias e as autarquias tem que parar de ser um sonho tem que ser uma realidade autarquia não é amanhã autarquia deve ser hoje então nós vamos desenhar este projeto a partir de janeiro que é para a gente estar a discutir a nível das comunidades Viana de facto é um município muito precário temos um administrador incompetente que nada trabalha para o município e é só ir para recolher-se existem mais de 30 famílias pessoas a comerem no lixo não sou nativiana não dá um giro para a cidade de Luanda vai ver famílias a viverem no lixo do ponto de vista psicológico você vai ficar sem sem entender o que que se passa de facto com os cidadãos angolanos você encontra pessoas a comerem no lixo pessoas a procurarem trabalho até hoje em dia o lixo se transformou uma das fontes de rendimento para muitas famílias ok em que sentido vão lá procurar de resíduos ok para venderem ok e é dali onde venceu os seus ganha-pão eu primeira vez que eu fui no Recolix eu comecei a pensar o seguinte nosso governante não tem alma não são humanos sabe porque não se justifica o que você vê lá família a viverem no lixo a comerem comida aspirada como se fossem animais o que fala-se muitas vezes alguns governantes dizem que o número de pessoas o número de cidadãos se calhar não dá para responder a toda necessidade isso é triste eu vou só partilhar aqui uma reflexão do coiso do presidente do Brasil Lula da Silva um presidente que tenho acompanhado ultimamente ele tem dito o seguinte não se explica uma só pessoa ter bilhões de dólares enquanto tem sete a passar em forma nós temos governantes em Angola que estão podres de dinheiro podres de dinheiro e esses dinheiros não são dinheiro justificativo ou justificados esses são dinheiro do erário esses são dinheiro do fundo são dinheiro que eles próprios extraviaram os nossos governantes são mais felizes na Europa do que no país deles aqui você não vai você não vai você não vai você não vai por exemplo outras partes de Luanda e você vai se encontrar com um governador eles sentem medo tem medo do povo um governante quando faz bem no seu próprio país ele tem medo de andar não se sente à vontade os nossos governantes sabem que falharam com o país eles têm medo de encarar o povo olha como é que você vai me falar de fome olha para as flotas do presidente da república os gêmeos que ele mandou vir nos Estados Unidos da América fora as flotas da Mercedes que tem como é que um presidente investe-se tanto esquece do povo não há compromisso social com o povo o presidente da república não tem compromisso com o povo o partido no poder não tem compromisso com o povo como é que não vai chegar você presidente da república faz o contexto o contexto atual que o povo está a viver o teu povo está a passar fome e você manda ver frotas caro fora do país quanto é que você gastou para aquelas frotas no auditoria sabes o presidente da república sai daqui sai daqui da Angola vai no exterior gasta a sua maneira na assembleia nacional quando pede a autoria os partidos na oposição o presidente da república não mostra a assembleia nacional não faz auditoria temos que saber o que é que o presidente gastou quer dizer todos os gastos públicos devem ser expostos na assembleia nacional e devem passar diretamente nos países desenvolvidos há isso chama-se auditoria em Angola não há isso o partido no poder inviabiliza todas as iniciativas de pessoas que pensam dessa forma não há contrato social consegues perceber você vê a Nadia Lourenço com pérolas de diamante pasta da salorrada de várias marcas caras mas o povo está a passar fome não há contrato social e nós temos uma constituição que te diz assim o povo é soberano cadê a soberania do povo? o povo perdeu a soberania consegues perceber é política de charme vão no exterior gastam fazem das suas maneiras mas quando vêm aqui em Angola se sentem infelizes por quê? porque ele não tem política que satisfaz o povo ok fome há muita fome em Angola temos famílias que durante o dia atualmente só vivem numa refeição numa tabicha numa almoça só a jantar isso são factos nas nossas comunidades existe isso ok qual é como é que o jovem qual a esperança do jovem para daqui a 5 anos? não, com partido no poder não tem esperança eu mentiria se dissesse que alguma esperança não tem esperança não tem esperança não tem esperança com partido no poder esperança de quê? quantos anos de governação para eu agora na condição de moralista sem moral vou falar de esperança no povo estaria a ser falso estaria a ser juro não existe esperança mano lembram daquele texto que quando era mais pequeno é ouvir assim tanto como é que é se eu fosse a liberdade se eu fosse a liberdade daria um pouco de mim não sei o quê esses textos aqui não existe isso em Angola não existe liberdade não existe esperança não existe democracia tudo é falsidade não existe esperança em Angola esperança de quê? esperança de que o indivíduo pega o valor do horário da república e investe no outro país não há esperança em Angola com esse partido não há esperança claramente que não há esperança ok então o que tem que acontecer é mesmo um novo partido olha isso é uma coisa que já ou seja uma das qualidades da democracia representativa é alternância e a necessidade é alternância mas quando eu estou a falar alternância eu não quero incontinuamente dos jovens que eu estou a falar propriamente sou unido eu não estou a falar assim quero que me entendam eu não estou a falar assim sabes até porque não existe filiação partidária que o Edson de Almeida está ligado meu partido é meu país isso é claro não existe documento meu fotocópia do bilhete que eu dei no partido isso tudo existe mas nesse caso a Unita está mais próximo de ser olha e até a Unita também é uma questão discutível e até a Unita é uma questão discutível porque eu penso que a Unita foi lhe dado foi lhe dado muitas oportunidades como ainda há como ainda há oportunidade para a Unita claramente que é um disparo da oposição mas a Unita precisa ver qual é o seu objetivo qual é o seu objetivo como oposição porque essa Unita atual não tem objetivo como a oposição eu que te falo nós trabalhamos muito nas eleições nós promovemos muito a campanha a fases eleitorais promovemos muito mas o objetivo como oposição é trabalhar para que possa almejar o governo vou dizer assim isso é essa dificuldade os partidos políticos tem três objetivos lutar para alcançar o poder exercício do poder e a manutenção a Unita está quanto tempo na oposição a Unita ainda sobrevive com os fantasmas se nós sair na rua se o presidente Aldabete por exemplo nós vimos até no presidente da Unita o engenheiro Aldabete Coxa Júnior se nós sairmos na rua se houver banho de sangue vá ser a Unita são sempre discursos repetitivos tão parecerem papagaios conseguem perceber é a hora da Unita se desfazer dos fantasmas que tem até quando o partido no poder e a dita oposição vão sacrificar o povo se a Unita não sair nas ruas hoje quando é que vai sair? mas estamos num país democrático em que quem decide o poder é o povo não, em Angola não existe democracia conforme a constituição não, em Angola não existe democracia porque se existisse porque se existisse democracia a dita oposição não podia reclamar de fraude a dita oposição não podia reclamar de transparência a dita oposição não podia reclamar de que Angola ainda não há própria democracia então se a oposição então me diz o seguinte em Angola não existe transparência não existe democracia a oposição a me falar eu tenho contato com pessoas ligadas com pessoas ligadas a Unita conseguem perceber eles não acreditam que em Angola existe democracia eles acreditam que em Angola não existe democracia se não existe democracia do ponto de vista pragmático o que é que você está à espera? existem outras ferramentas de luta há necessidade de frequentar a teoria e a prática conseguem perceber eu estou a falar da Unita não no sentido só de falar no sentido de algumas pessoas que eu vivencio o dia a dia com eles conseguem perceber? por isso que eu disse mesmo até dentro da Unita ainda tem ainda há problema de seriedade ok ainda há problema de seriedade dentro do partido conseguem perceber? mas eu não vou trazer questões mais muito profundas dentro do partido porque eu não faço parte deste partido ok mas assim ainda estamos aqui estou esperançoso já que o Banza Anza com nova iniciativa até o Mano Guense até também falou sobre o futuro partido dos jovens e vai existir um dia jovens também com essas iniciativas isso que acaba de dizer o partido dos jovens como é que a gente vê esse partido sendo que entre a sociedade civil já uma situação muito desagradável uns são acusados de serem comprados outros acusados de terem militância então ou seja não há respeito à intolerância não há respeito sobre a opinião do outro então como é que vamos olhar para esse partido de jovens? Olá Olá eu mais do que falar sobre os efeitos eu gosto pela causa e assim que a filosofia me ensinou durante muito tempo eu gosto de entender a gênese dos problemas é claramente que hoje há uma rotura a nível da sociedade civil há uma rotura e de dentro desta mesma rotura que há dentro da sociedade civil o partido que governa investiu muito nos seus serviços secretos serviços de segurança não só por aí com que finalidade? com a finalidade desestabilizar a sociedade civil ok há essa necessidade há esse interesse esse é um interesse maior a sociedade civil não está unida? é é o que eu disse eu não diria que está unida e eu não diria que que não está sabe porquê? porque eu disse há um pequeno há uma pequena discórdia essa pequena discórdia surge de onde? surge só daqui de pensamento existem pessoas definidas e pessoas não definidas ao longo da altura existem algumas pessoas que não perceberam que as nossas dinâmicas de luta atualmente mudaram doutor Sávim me dizia para contexto existe outro pensamento de luta consegues perceber? vamos aqui voltar a ideia dos 15 mais 2 eu dizia se nós olhar na altura de 2 estou aqui do preciso dos 15 mais 2 do movimento revolucionário eles lutavam eles atacavam a estrutura era propriamente a política e depois os humanos ou essa luta do movimento revolucionário acabou por influenciar certas franches da sociedade até a classe académica consegues perceber? alguns humanos começaram deixar de se identificar como revolucionários para se identificar como ativistas consegues perceber? e essas muitas das entidades que na outra hora nos chamavam de frustrado aguaceiro todos os nomes feios também começaram a criticar também começaram a lutar na mesma arena conosco só que começaram a trazer conceitos totalmente diferentes começaram que até hoje confundem mente de muitos humanos dentro do movimento consegues perceber? temos agora ativistas aí que trazem um discurso mais romano que normalizam tudo consegues perceber? por exemplo é internamente falo claramente da sociedade civil quando dizem que há discorda ou dizem que existe rotura estou a ser transparente rotura que dois partidos criaram isso está claro e o que é que eles ganham com isso? o que é que ganham? é primeiramente o partido não poder sempre é encarou a sociedade civil como o maior perigo sabe por quê? porque há muito tempo que ele não acha que a verdadeira oposição são os partidos na oposição sabe por quê? porque foi lhe dado conforto eles adormeceram foi lhe dado conforto eles adormeceram e me faz lembrar aquela frase de todos que dizia eu não sou general de belas só para entender Edson os confortos que lhe foi dado eles perderam o verdadeiro sentido da oposição a oposição se tornou sociedade civil ok isso é do ponto de vista político ou seja queres me dizer então que por alguém pelar a verdadeira oposição é o povo é o povo não são os partidos não da oposição de facto doutor Savim me diz assim quando você dizem Savim meu nosso guia nosso guia amanhã quando vocês irem na cidade lá vão ter conforto vão esquecer da luta dificilmente você vai ver um deputado da oposição admitir que tem muito dinheiro faz parte da política nós temos aqui pessoas na oposição desde o tempo da guerra atualmente sempre tiveram bem financeiramente mas não aceitam você queres perceber eu eu estive a falar com alguém e disse algo que realmente deixou-me refletir também em que a maioria dos dos das pessoas que vão às manifestações marcam presença são assim eh maioritariamente pessoas de Viana Casenga eh ou seja pessoas mais da periferia aqui as pessoas do do centro da cidade dos prédios e vivendas luxuosas raramente vão as manifestações quase não vão as manifestações então vocês sentem vocês sentem que isso acaba por enfraquecer o vosso movimento a vossa luta claro claro do ponto de vista eh de um de uma ideia coletiva claro um dos maiores objetivos o nosso é que eh chegue esse dia esse dia eh todas as classes se revejam no problema desde a classe baixa ou a média ou a alta se revejam no problema mas essas duas classes que você acabou de de referir a média alta não se revem não vivem que o povo mas não vivem as dificuldades que o povo passa? eles encaram dificuldade é aquilo que eu disse em Angola temos problema de refletir a condição do país com estômago consegues perceber? tá tá em causa os nossos empregos os nossos interesses as nossas benesses claramente por exemplo um cabingano um jornalista daquele ele sabe que o povo passa fome o Ernesto Batolomeu sabe que o povo passa fome não são entre outros bem acentuados nesse país sabem que o povo passa fome mas eles nunca vão ver nunca vão ver por exemplo nas redes sociais divulgarem aquilo por causa de que? tão amarrado aos interesses os interesses falam mais alto do que o povo mas este é patriota? podemos considerá-lo como patriota? não são patriota aqueles são cobardes não mas ele também tem os interesses dele como você falou ele tem família para sustentar? família que estão sustentadas com dinheiro não transparente para não querer ofender vou dizer assim não transparente se os filhos deles soubessem a forma como ganham a forma como os seus pais fazem ou ganham pão claramente sentado comigo na mesa podiam pedir apetite de comer são dinheiros não transparentes são dinheiros que até o povo as famílias só entram pela porta não sabem os tipos de filhos que fez com que aquele elemento chegasse até ali dentro daquela casa por exemplo eu fico muito triste com o cabigano fico muito triste porque ele foi o mentor daquele programa na lente e na altura falou-se acho que foi em 2021 se a mente não me atrasou só te vir aqui a fazer uma confusão quando estava a se falar do massacre de cafunfo nós eu fiz parte de uma organização jovens unidas por causa justo que atualmente sou vice-presidente dessa organização é nós se comovemos com aquele massacre e o nosso ato de solidariedade a nossa forma de se manifestar nós realizamos uma marcha nós sociedade civil pelo tipo de trabalho na altura que o cabigano desenvolvia na lente nós estávamos a esperar um feedback que de um jornalista de renome a nível do país quis fazer um jornalista ou seja um trabalho de campo para acompanhar-se claramente o que se passou de facto naquela região naquela região naquela comunidade nós estávamos a espera que o cabigano fizesse fizesse aquele tipo de trabalho dois minutinhos falamos aqui falamos sobre a a democracia em angola mas um grupo de deputados do partido da oposição lutam pela destituição do presidente João Lourenço então isso é um ato democrático isso é é é a liberdade este este feito esta iniciativa é é a liberdade que a democracia lhe dá ok antes de eu estar a começar a tocar por essa questão temos aí só um minutinho para responder essa pergunta depois tem mais outra e outra pergunta eu queria tocar por aquela aí quanto à questão dos manos de Viana sabes há ainda uma revanche entre os manos entre os manos que aqui o Carlos Jornalista disse os mais acentuados que vivemos no outro lado né eu chamo no outro lado né que são os manos da cidade não, vamos ser claro da periferia e os manos da cidade e os falto é ainda uma revanche olha nós sempre consideramos um dos bastinhão da revolução Viana Cacoaco Cazenga já foi o bastinhão hum nós de Viana nunca aceitamos ser instrumentalizado por mano que a gente não conhece consegues perceber Viana sempre foi um dos palcos de muitos manos que vêm do outro lado tentar instrumentalizar tentar tirar seus fins que nós nunca aceitamos aí por isso que há sempre esse interesse consegues perceber quando tá se falar de manos de Viana a ideia é qual que se passa que são os mais corruptos que cometem isso que cometem isso que cometem isso que cometem isso quem tá por detrás disso vou te dizer uma coisa que é muito sério e os manos que tão pro outro lado sabem se a ativismo em Viana para em Cacoaco para Cazenga para ativismo morreu são factos são factos ativismo morreu já não existe ok ok Edson então a destituição do presidente um minuto o presidente da república foi uma proposta né penso que foi uma é uma proposta da oposição né da maior oposição angola que é o partido bonita de facto olhando por essa proposta e eu não me revejo nessa proposta não me revejo nessa proposta porque até o partido na oposição já disse uma questão de de coerência internamente o que eu me revejo aqui é as nossas ferramentas que estamos a usar fácil a este mesmo a este mesmo a este mesmo a este mesmo assunto é nós estamos a trabalhar para que essa destituição mais do que ser falácia seja uma realidade até eu queria eu gostaria de aqui mencionar um nome que é bastante importante Paula Roacero tem também a Iaredi estamos com Carlanga estamos com Clemente Moraes estamos com a Eleonore estamos com muitos manos mais a trabalhar para que essa destituição de facto seja uma realidade não seja simplesmente falácias ok eu não posso falar coisas para depois só falar e depois não acontecer e nós temos isso com a oposição fala demais e quando chega na altura de dar o resultado o resultado não são conforme o povo esperava não chega muito bom Edson de Almeida muito obrigado pela sua presença na Rádio 20 muito gosto de ter-te aqui do nosso lado está tudo dito alguma outra informação quer deixar? não já não há já não há nenhuma outra informação agradece desde já a Rádio 20 tudo de bom para vocês que continuem nesta linha do vosso trabalho obrigado obrigado mesmo Edson obrigado pela sua presença ouvintes obrigado pela sua presença também em audiência aqui na rádio muito gosto de ter ele do outro lado foi mais uma edição do seu programa Papo Reto Técnico e seleção do seu programa Milton Junior ao lado de Bravo Naldo do Pinox Pro nas imagens Paulo Negrão no microfone boa tarde muito obrigado até a próxima tchau tchau tchau